Hello, my friend and student. Olá, meu amigo e meu aluno. Nessa aula, você irá aprender a fazer frases no passado com os pronomes pessoais que você já aprendeu nas outras aulas e também você vai aprender a passar o verbo to be para o passado. Essa parte é extremamente importante e essencial no inglês. Muita atenção e muita dedicação. Vamos lá? Let's go! I was. Eu era ou então eu estava? I was at school. Eu estava na escola. I was. Você era ou então a tradução fica você estava? You were in the park. Você estava no parque. He was. Ele era ou então a tradução fica ele estava. He was at home. Ele estava em casa. She was. Ela era ou então ela estava? She was at the post office. She was at the post office. Ela estava nos correios ou no correio, como você quiser. It was. It was. It was. Era ou estava? It was a good pharmacy. It was a good pharmacy. Era uma boa farmácia ou então era uma farmácia boa, como você quiser. Era um ótimo rádio. We were. We were. Nós éramos ou nós estávamos? We were at a church. We were at a church. Nós estávamos em uma igreja. Uma pequena dica nesse momento agora aqui para você, meu amigo. Quando uma palavra acabar, por exemplo, com a letra T e a próxima palavra que vem começar com uma vogal, você pode juntar o som daquele T, nesse caso com aquele A, e você pode dizer da seguinte maneira. Era. Era. Então, parece que aquele T, ele ganha o som de R, igual a gente faz no português. Então, você pode fazer dessa maneira. Era. Era. You were. You were. Vocês eram ou vocês estavam? You guys were here. You guys were here. Vocês estavam aqui. Eles ou elas eram, ou então, eles ou elas estavam. They were at the hospital. Eles ou elas estavam no hospital. Meu caro aluno ou aluna, agora você já sabe o verbo to be no passado. Isso é incrível. Isso é fantástico. Muito bem. Very well. Até 8h, com oつ. Tchau. Tchau. Tchau.